Rádio Municipal São Pedrense, ZYK trezentos e três, novecentos quilohertz, um quiloat, a rádio número um da cidade. Mercado italiano de Selito Brutti, em Santa Maria, na Avenida Paulo Lauda, treze onze, bairro Tancredo Neves, excelente atendimento e ofertas novas toda semana, anexo padaria, açougue e fruteira, telefone três, dois, dois, meia, trinta e sete, zero, um. Mercado VIP JM, comercializa gêneros alimentícios, frutas, material de limpeza, bebidas, gás de cozinha, tem canos e curvas para o seu fogão, rações, milho em saco e farelo de trigo, também chinelos havaianas, top e tradicional. Mercado VIP JM, na rua Floriano Peixoto, quatrocentos e trinta e oito, telefone é o três, dois, sete, meia, dezesseis, zero, nove. Entregamos seu rancho na cidade e no interior. A oficina pancieira faz o melhor para o seu automóvel, soldas a oxigênio e elétricas, testes e bicos de injetores e reformas de motores em geral. Procure quem realmente entende do assunto. Oficina Mecânica Pancieira, da Coronel Scherer, cinco, meia, três, fone dois, sete, meia, quatorze, trinta. Conheça o novo piloto elétrico da Massa e Ferguson na Itaim Bé Máquinas. Menezes Auto Center, trabalha com pneus, balanceamento, geometria e suspensão, na rua 25 de julho, 437, em São Pedro do Sul, telefone 559-9907-3489 e 3276-2144. Em São Pedro do Sul, Marcenaria Trindade, na Avenida Maurício Cardoso 1288, saída para Serro Claro. Trabalha com móveis sob medida de madeira maciça, fabricação de abertura, serviços de planha e serra circular, para desfiar todo tipo de madeira que você precisar. Nos sigam nas redes sociais pelo Facebook Alberi Trindade, nos telefones 553-276-4592 e WhatsApp 991-15-6991. Aceitamos todo tipo de cartões e pics. Lavagem e revenda El Shaddai. Trabalhamos com lavagens de carros, motos e tapetes. Também fazemos o polimento no seu veículo. Buscamos o seu veículo no conforto da sua casa e o telefone é 99677-4374 ou 99980-9687. Fale com a Camila e o Lorivani. Lavagem El Shaddai, na rua Silva Jardim, 678, próximo ao Escola Tito Ferrari. E juntamente, revenda de veículos El Shaddai, na Floriano Peixoto, 624, ao lado da Decolar. A Municipal São Pedrense está apresentando Galpão da Querência. São Pedro do Sul, querida, onde os campos têm mais vida, onde o céu é mais azul. A apresentação é o Vilcomaceto. Mas tá bem, felicidade pra ti, né? E quando casar, que se quer, arrume um bom casamento. O que eu posso desejar, né? Até vou avisar com o branco lá, de repente, o branco lá em Dileir Manda, ele sempre tá conseguindo alguma prenda lá. O sistema tinha uma bem apropriada, né? E até com um certo recurso, né? O que nova, que era uma viúvinha de 31 anos. E tinha duas casas. Uma que ela morava em outro lugar. De chacra pra fora, cá. Dois salários. Tá bem, né? E ela tá procurando um pretendente. E o Juscelino também, ele tem os recursos dele. Muito trabalhador. trabalhador, eu daria um casal especial, né? Com certeza ia dar muito certo. Mas, de vez em quando, eu posso até falar com o branco e te informar alguma coisa e tal. Bueno, Juscelino? Um abraço nosso, tá bem? Feliz aniversário. Um abraço nosso, tá bem? 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 A Municipal São Pedrense está apresentando Galpão da Querencia. São Pedro do Sul, querida, onde os campos têm mais vida.